Cis, vem pra cá, Cis! Agora é a sua vez de mostrar aqui no nosso palco que você é capaz de levantar os nossos 100 jurados. Vai, Cis! O número mínimo que ela tem que fazer é de 22 pontos. Luz de Duelo! Luz de Duelo Luz de Duelo Luz de Duelo R.E.S.P.E.C.T. Foda-se, não quer dizer para mim R.E.S.P.E.C.T. Take care of this to me Oh, I can't tell you Oh, I can't tell you Oh, I can't tell you R.E.S.P.E.C.T. O Thaís levantou R.E.S.P.E.C.T. Olha, uma apresentação de respeito, como diz o nome da música, né, Cis? Vamos ver o resultado R.E.S.P.E.C.T. 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 Tô tremendo muito